rede para bolas de natal então nós vamos aprender agora como decorar as bolas de natal para você pendurar no seu presépio, na sua decoração de natal ele fica muito lindo, ele dá um efeito de redinha muito lindo nas bolas e deixa totalmente bem melhor do que você fosse deixar ela lisinha aqui por exemplo então para fazer aqui a nossa redinha para as bolas de natal nós vamos precisar do seguinte material nós vamos precisar de uma bolinha de isopor essa você compra em qualquer lojinha de aveamentos, de linhas que você tiver na sua cidade nós vamos precisar de uma agulha número 5 de 2mm nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria dessas um pouquinho mais grossinha porque nós vamos ter que passar a nossa linha por dentro aqui dessa agulha uma agulha normal ela não vai passar a linha e nós vamos precisar de linha vermelha 100% algodão para fazer então a nossa redinha para começar aqui a fazer a nossa redinha nós vamos deixar aqui de lado essas duas que nós já temos prontas nós vamos pegar a nossa agulha de crochê e nós vamos fazer aqui as correntinhas para iniciar a base então são 6 correntinhas no começo você faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e você fecha na primeira correntinha com um ponto baixíssimo formando um pequeno círculo de correntinhas feito isso agora você vai subir uma, duas, três correntinhas e você vai fazer mais 20 pontos altos aqui dentro desse círculo de correntinhas ó somente fazendo ponto alto ali dentro do círculo então faça 20 pontos altos mais as três correntinhas vai dar 21 pontos altos no total dentro do círculo feitos aqui então as três correntinhas mais os 20 pontos altos dentro do círculo nós vamos fechar aqui no primeiro ponto aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo então fechamos o nosso círculo agora nós vamos subir ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas vamos pular dois pontos de base e no terceiro nós vamos fechar com um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas volta pulando dois pontos e no terceiro você prende com um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas pula dois e prende com um ponto baixo no terceiro uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas pula dois pontos de base e prende ali no terceiro ponto nós vamos fazendo assim até o final até nós contornarmos aqui todo o nosso círculo seis pulando dois pontos e prendendo aqui no terceiro um, dois, três, quatro, cinco, seis esse é o nosso ponto rede só que feito com seis correntinhas ao invés de quatro quando você chegar aqui pra fazer as últimas correntinhas ó, você não vai fazer seis sempre no último bloquinho você vai fazer uma, duas, três correntinhas apenas vai pegar a laçadinha ó, vai pular dois pontos de base e vai vir aqui no primeiro que você na primeira correntinha que você havia subido ali no início introduz a agulha ali e faz um ponto alto por quê? porque se nós fizéssemos seis correntinhas fechássemos aqui nós teríamos que ir com um ponto baixíssimo até o meio dessa próxima pra continuar fazendo a rede então, fazendo somente três correntinhas no último bloco e prendendo com um ponto alto aqui na primeira nós já deixamos o ponto mais alto pra iniciar com seis correntinhas e fechar aqui continuando a nossa rede então, essa é uma dica muito importante pra quem trabalha com ponto rede no crochê circular então, fizemos aqui ó três correntinhas prendemos com um ponto alto na primeira correntinha da carreira agora você continua ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e você prende aqui no próximo bloquinho bem ali no meio com um ponto baixo assim você vai formando a rede uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas ó, vamos pro próximo bloquinho de correntinhas o próximo ponto rede prendemos ali no meio dele com um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis seis correntinhas prendemos com um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis ó, prendemos com um ponto baixo nós temos que observar muito bem quando nós estivermos chegando lá naquele ponto alto novamente porque aí nós temos que prestar atenção na hora de fechar a carreira quatro, cinco, seis correntinhas ó, próximo bloquinho ali da redezinha nós fechamos com um ponto baixo um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas ó, prendemos aqui no próximo bloquinho com outro ponto baixo quando você chegar, observe que agora nós temos somente aquelas três correntinhas e o ponto alto então nós não podemos fazer agora correntinhas e prender aqui o que nós vamos fazer? nós vamos fazer três correntinhas apenas pegar a laçadinha e sobre o ponto alto nós fazemos outro ponto alto então é assim que nós vamos subindo a nossa carreira ó, vamos fazer novamente, ó pra você fixar bem e não se confundir porque você tem que distinguir o que é as correntinhas e o que é o ponto alto ó, o ponto alto ele fica mais retinho ó, a linha mais retinha, ó então faltou essas três correntinhas e o ponto alto já está aqui o que nós vamos fazer? você faz apenas três correntinhas pega a laçadinha vai sobre o ponto alto faz outro ponto alto pra subir a carreira bem esticadinho, ó bem larguinho e agora você começa novamente fazendo seis correntinhas e prendendo no próximo bloquinho de rede com um ponto baixo então nós vamos trabalhar dessa maneira, ó serão, você vai se orientar pelos pontos altos que você faz então aqui note que nós fizemos um, dois pontos altos ó, vamos esticar bem aqui aqui você nota o começo da carreira, ó um, dois pontos altos então nós temos seis pontos altos aqui no total que formarão a nossa redinha pra fazer a bolinha, ó temos um, dois então temos que continuar circulando agora até que dê mais quatro pontos altos então vão dar esses dois mais quatro vão dar seis pontos altos no total e aí você conta quando der seis você para pra nós começarmos já a fechar a nossa redinha então ela vai ficando assim desse jeito, ó aqui nessa etapa da redinha, então, ó nós já chegamos a seis pontos altos você pode contar aqui com a gente, ó um, dois, três, quatro, cinco e seis só que quando nós chegamos ao sexto ponto alto nós temos que terminar essa volta também, ó porque nós abrimos uma carreira pra começar então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas prende com ponto baixo dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas e prende com ponto baixo três, quatro, cinco, seis correntinhas e prende até nós chegarmos lá novamente naquele ponto alto, ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas prende na próxima redinha com ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas prende na próxima redinha e uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas prende na próxima redinha com ponto baixo e aqui nós já estamos chegando aqui no ponto alto novamente então, nós vamos fechar a carreira uma, duas, três correntinhas só que nós não vamos subir com outro ponto alto nós vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira e agora você já pode colocar a bolinha ali dentro e ver como é que ficou ó, você dá uma esticadinha porque essa linha, ela dá uma esticadinha até porque ela tem que ficar a redinha bem aberta ó, então você já vai poder colocar a redinha ali ó, nós já fizemos com essa bolinha de isopor pra você ver como fica realmente ali dentro ó, então você aperta bem ó, e agora nós vamos começar a arrematar a nossa redinha ou seja, a fechar ela vai ficar bem abertinha essa linha do início nós vamos poder cortar já pra não ficar ali atrapalhando ó então ó, a redinha ela já foi ficando assim desse jeito agora nós vamos fechar como que nós vamos fechar? ó, nós vamos com um ponto baixo só um ponto baixo no próximo ponto rede e fazemos outro ponto baixo ali pegamos o próximo gominho aqui da rede lá no meio e fazemos só o ponto baixo lá assim nós vamos fechando ó vamos pra próxima redezinha lá no meio fechamos com um ponto baixo e assim nós vamos fazendo ó, próximo gominho de rede fechamos com um ponto baixo próximo gominho de rede colocamos a agulha e fazemos outro ponto baixo você tem que aproximar bem pra que ele não fique muito aberto ó então você traz ele pra cá e faz o ponto baixo mais um até você deixar só um pequeno círculo ali em cima ó então note que nós deixamos apenas um pequeno círculo ó aqui você pode abrir bem e nós deixamos apenas esse pequeno círculo ali o que nós vamos fazer agora? nós vamos arrematar só que nós vamos cortar a linha e deixar um pedação de linha sobrando porque nós vamos fazer o arremate com agulha de tapeçaria ó então deixa um pedação de linha sobrando arremata essa parte pode arrematar coloca a linha que sobrou do arremate na agulha de tapeçaria ó por isso que ela tem que ser uma agulha bem grossa porque a linha que nós estamos utilizando ela é bem grossa e nesse pequeno círculo agora nós vamos arrematando então nós vamos introduzindo a agulha por dentro da correntinha e vamos alinhavar ó vai puxando e ela vai fechando ó introduz aqui por dentro sai pela outra correntinha ó coloca na outra correntinha sai pela próxima e puxa note que ele vai fechando já vem pela próxima correntinha sai pela seguinte entra pela próxima sai pela seguinte ó ele vai fechando todo o círculo até ele fechar totalmente ó entra pela próxima correntinha sai pela seguinte entra pela próxima sai pela seguinte e puxa ó então aqui você já fechou a sua bolinha pra caso em que a bolinha ela tem já esse puxadorzinho se você vai comprar essas bolinhas douradas que ela já tem o puxador e esse pininho aqui pra cima você só fecha ali até fechar ao redor do pininho e arremata pra casos em que ela não tiver por exemplo uma dica que nós deixamos é comprar essas bolinhas de isopor e você pintar com glitter dourado ela vai ficar dourada e muito bonita você vai ter um custo muito menor e você faz a redezinha de crochê então pra que não tem enquanto não tem puxadorzinho nós fazemos as correntinhas então o que que se faz aqui ó agora que você já alinhavou tudo já fechou aqui em cima aqui nós temos esse exemplo também que nós alinhavamos ela fica uma estrelinha em cima também depois de alinhavado você vai arrematar então ó só introduz a linha em qualquer ponto pega aquela que vem da agulha enrola duas vezes ao redor da agulha e puxa a linha ela vai arrematar ali a sua linha agora você pode fazer correntinhas pra pendurar na sua árvore ó então você pode fazer puxa a laçadinha e faça a quantidade de correntinhas que você desejar por isso que nós deixamos a linha do arremate bem grande ó e puxa e arremata na própria correntinha ó então você já tem a redezinha da sua bola de natal pronta bem simples de ser feita ela dá um efeito muito lindo dependendo da cor da bola também você pode pegar bolas vermelhas e decorar com linha dourada ou dourada com vermelha como nós fizemos aqui aí vai dar escolha de seu gosto só cortar a linha e pronto você já pode decorar a sua árvore de natal com as bolas feitas com redinhas de crochê decoradas com redinhas de crochê com as bolas e aí e aí Obrigado.